Eu estou praticando esporte desde 2014, eu faço handball e descobri o atletismo porque o meu amigo Juliano, ele me indicou. Para mim o esporte foi muito importante, principalmente o voleibol, porque na transição da adolescência tu tem que adquirir novas amizades. Então eu jogo handball já faz algum tempo e nesse meio tempo a gente aprende que o esporte entra na nossa vida realmente para fortalecer, fazer com que a gente cresça realmente. O atletismo ele é muito importante para a gente que está nessa fase de desenvolvimento, ele ajuda muito na estrutura física, o acompanhamento, fazer novas amizades. É o meu primeiro nacional e é bem legal poder ter a oportunidade de vir para outro estado, conhecer outras cidades, jogar representando uma região. Tu adquire muita experiência para o esporte e para a tua vida também. Eu comecei fazendo 200, 100, depois fiz o revezamento e é a melhor coisa, atletismo, vida agora. A gente consegue aprender a lidar com as pessoas, cada tipo de temperamento, o que fazer na hora certa e sem dúvidas o esporte é muito importante não só na nossa vida assim como na escola também. E que com o tempo, com as técnicas, tu vai ganhando um gosto pela coisa, tu vai ganhando adrenalina, tu vai gostando. Então isso ajuda muito, dando desenvolvimento estudantil lá na escola também, ajuda a gente a se interessar mais pelos estudos, a focar mais, a ter treino, saber regrar horários. Uma integração social que você traz, isso é uma dádiva que cada um consegue, que o Instituto Federal consegue nos trazer. O vôlei para mim foi o lugar onde eu me encontrei. Então o esporte ele é importante, é muito importante nesse período da nossa vida. Saindo nesses campos e campeonatos, encontrei o amor da minha vida, a mulher da minha vida. Não vai dar melhor do time.